Oi gente, hoje eu vou te mostrar como preparar esse bolo de milho de latinha que fica extremamente fofinho, molhadinho e é uma verdadeira delícia Então, bora preparar super fácil no liquidificador, bem rapidinho Três ovos inteiros você vai acrescentar no liquidificador Vou acrescentar aí também, gente, uma latinha de milho verde sem água, tá? Então coloca aí uma latinha de milho verde Vou acrescentar meia xícara de açúcar Se você gostar de um pouquinho mais doce, pode colocar uma xícara, tá? A medida é 200 ml Vai 100 ml de óleo E 200 ml de leite líquido Aí é só tampar e bater até triturar tudo muito bem Então, gente, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal se você é novo por aqui E também ativar o sininho de notificações para receber novas receitas Depois de tudo bem trituradinho, agora a gente vai acrescentar a mesma medida da latinha de milho De farinha de cuscuz, tá? Aquela farinha mais fininha Se você quiser, não tiver aí, quiser acrescentar o flocão, também dá para fazer com o flocão, tá certo? Então vou acrescentar aí a medida de uma latinha de cuscuz Farinha de cuscuz Vou acrescentar aí já também o fermento em pó Que é uma colher de sopa, bem cheia, bem generosa Então acrescento o fermento Vou colocar para bater novamente por uns dois minutinhos Para dar uma boa de uma misturada aí E o nosso bolo já está prontinho Uma forma untada com manteiga e polvilhada a farinha Vou despejar aqui todo o conteúdo da massa E vou levar para assar Forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutinhos Vamos levar para assar de 30 a 35 minutinhos Ou até você perceber que ficou bem douradinho o seu bolo por cima Esse bolo, gente, fica realmente douradinho por cima Super fofinho, bem molhadinho É uma receita muito fácil Você faz bem rapidinho e fica um resultado maravilhoso Olha só o resultado desse bolo, gente Que maravilha Fica super molhadinho Uma delícia, gente Uma delícia, tá? Essa receita é extremamente saborosa Muito gostosa e fácil de fazer Rapidinho você prepara essa receita Um bolinho muito saboroso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like De comentar Se você é novo por aqui, te convido Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo Para você preparar esse bolo maravilhoso Molhadinho, extremamente fofinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo no coração Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Música 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 Música